Alô? A menina é linda, Dona do Carmo. É, é saudável sim, graças a Deus. Tá, obrigada. Eu... Tá, eu dou o recado pra Daiane, sim, não se preocupe. Quando a senhora puder, a senhora vem pra cá. Ô, Dona do Carmo, mais uma vez, muito obrigada, viu? Tá, tchau. Ai, Rita. Eu não tô me aguentando de vontade de ver minha neta. Será que essa enfermeira não vem me chamar nunca? Calma, Aurélia. Ela disse que tem que ser uma de cada vez. E a Daiane tá muito cansada. Xaoli. Agora você já pode ver sua filha. E quando é que vai ser minha vez, hein? Se você prometer que entre e sai rapidinho, você pode ir junto. Ai, pode deixar que eu prometo. Eu prometo o que você quiser. Vem, filho, vem. Ai, deixa alguém aí. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Que benção que eu sou. Ai, eu posso segurar um pouquinho? Mas é claro, Dona Aurélia. Olha, avó. Pega quanto quiser. Calma, avó. Ai, se é a coisa mais linda. Ai... Você tá muito bonita, minha neta. Eu vou ter que ir. Eu falei que eu ia ficar só um instantinho. Mas não faz mal. Quando vocês duas saírem da maternidade, eu vou ter todo o tempo do mundo pra curtir minha neta. Não, não, não. Mamãe, 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 mamãe. Que Deus apaciso aí. Você estômãs, viu? Você não vai segurar a sua filha não, Chão? Não, não. Sei lá, tenho medo de quebrar. Ela é linda. Olha que boniquinha. Pra dizer a verdade, parece uma ratinha, né? Que ratinha? Nada. Sabe, quando era criança era doida pra ter uma dessas bonecas que parecem neném de verdade. Aí eu ficava o dia inteiro com a cara colada na vitrine só pra ver a boneca dentro da caixa. Queria tanto ela. Queria tanto. Só que minha mãe nunca teve dinheiro pra comprar, não. Mas agora eu não preciso de uma boneca de brinquedo. Eu tenho uma de verdade. Aí eu vou poder brincar muito com ela, muito, muito. Dene, dene. Dene, dene, dene. Não tô acreditando, dona do carro. A senhora vai sair mais cedo hoje? Que milagre. Pois é, minha querida. Os milagres acontecem. Tô indo e não volto mais. Se alguém precisar de mim, manda procurar Leandro. Se Leandro não resolver, manda me procurar amanhã cedinho e tchau, já fui. Tchau, tchau. Boa noite. Ai, que bom. Hoje a loja vai fechar na hora. E você vai aproveitar pra soltar o gogó lá naquela churrascaria, né? Pode apostar. O do carro não disse um dia? E desde quando a patroa dá satisfação? A única coisa que ela disse é que não vai voltar mais hoje. Estranho. Eu acho que eu tenho uma boa memória, sabe? Porque eu adoro ficar relembrando o passado, sabe? Então assim, porque as coisas boas, é bom a gente viver de novo, né? Agora já as coisas mais, as coisas ruins, aí pelo menos é um consolo a gente saber que hoje tá tudo muito melhor, né? Ontem, por exemplo, eu tava pensando, eu tava lembrando assim... Você lembra a NASA da Thalita? Não, não lembro. O segredo da felicidade pra mim é ter uma péssima memória de Nani. Então vou reavivar tua memória. Thalita, também conhecida como Luiz Ranulfo, uma boneca cafetina da Correia Dutra, aquela que tirou da pista, né? E que você, em paga, roubou o bofe dela dentro da casa dela, tá lembrado? Era um vigia de um banco ali na Almirante Tamandaré. Eu não me lembro é o nome dele, como é que era mesmo? É que a história é mais insuportável, é? É, Roger... Para com isso, Gerard. Para com essa história, para com essa história. Gerson. Gerson. O memória é boa, minha, Gerson. E aí quando a outra descobriu, ela te arrancou da cama de bar do salto. Aquele estrago que o salto dela fez na tua testa. Ainda tá aí, Nazan? Ah, deixa eu ver, meu pai. Olha aqui. Estrago eu vou fazer no teu rosto inteiro. Se você não calar essa tua boca, eu te esburaco. Tá me entendendo? Eu te esburaco. Eu te esburaco. Eu te esburaco. Eu te esburaco.